Como inserir vigas no TQS? Engenheiro Carlos Rhodes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje nós vamos aprender como inserir vigas no TQS. Para quem caiu de paraquedas neste vídeo, estou deixando no final deste vídeo duas playlists muito importantes. Uma de estruturas, onde fiz o pré-dimensionamento desta edificação. E outra de TQS, onde ensino como usar o TQS. Vamos ao vídeo. Primeiramente ligo aqui embaixo o modo ortogonal. Se ele estiver assim desligado, você clica e agora é ortogonal ligado. Então tem que ligar ele para que você consiga traçar linhas retas. Depois disso, agora clico aqui no comando vigas, em seguida no menu dados atuais. Clico no submenu seção e definimos aqui a seção da viga. Largura vou colocar 14 cm e altura vou colocar 60 cm. Clico agora no submenu em seção, que é aqui. Aqui está inserir pela face, mas eu vou colocar para que seja inserir pela face do eixo. Só para treinar um comando que tem aqui. Agora clico aqui em inserir. Vou inserir minha primeira viga aqui, que é a viga V1. Bom, eu quero inserir essa viga V1 por onde? Vou inserir aqui por essa face aqui do pilar P1. Eu vou colocá-la alinhada por aqui. Dou um clique. Quando eu peguei aqui, pessoal, o que acontece? O programa lá está definido que eu vou inserir essa viga pelo eixo. Não tem problema, não precisa voltar lá. Tem um atalho aqui que você resolve por aqui mesmo. É só você apertar a tecla F2. Com isso, eu altero a face que estou pegando. Veja que agora pegou a face esquerda da viga. Se a viga fosse colocada na vertical. Ou face de cima da viga, se a viga fosse colocada na horizontal. Apertando novamente aqui a tecla F2, veja que agora pegou a face direita da viga. Se a viga fosse colocada na vertical. Ou face de baixo da viga, se a viga fosse colocada na horizontal. Nesse nosso caso, vamos inserir a viga pela esquerda, face esquerda da viga. Ou seja, pela face de cima da viga. Porque fica aqui alinhada com a face superior do pilar 1. Aperta a tecla F2. Pronto. Feito isso, vamos para o próximo ponto, que vai estar aqui no final, no canto superior esquerdo do pilar P3. Então, está aqui o pilar P3, vou dar uma ampliada. Apareceu aqui o x, clico. Para encerrar o processo, é só clicar com o botão direito do mouse na tela. Está aqui, como prometi a vocês, como inserir vigas no TQS de maneira prática e fácil. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodes. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever, para não perder nenhum vídeo. E deixa o seu like para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo vídeo aqui em meu canal, todos os dias, às 7 horas da manhã.